Vem aí, uma nova era da televisão brasileira. Vem aí, Jovem Pan News. São 80 anos de história e desde o seu nascimento a Jovem Pan divide a sua construção com a formação do Brasil. E agora é hora de dar um grande passo para o futuro com o novo canal de TV, Jovem Pan News. Com um projeto ousado e investimentos para a expansão, a Jovem Pan chega à televisão com audiência consolidada no rádio e nos canais digitais. 115 emissoras de rádio próprias e afiliadas cobrem mais de 2.300 cidades, além das transmissões pelo aplicativo Panflix e todas as plataformas digitais. São 500 milhões de visualizações e quase 40 milhões de espectadores únicos, números que colocam a Jovem Pan entre as 15 maiores propriedades de vídeos digital no Brasil. A rádio definitivamente virou TV. Com novos estúdios e equipamentos de última geração e uma equipe pautada pela imparcialidade, pela ética e pela responsabilidade, a Jovem Pan estreia o seu próprio canal de notícias na televisão. 24 horas por dia de informação e análise com credibilidade, agilidade e posicionamento firme em defesa dos interesses do Brasil e dos brasileiros. É uma corte ativista. Morte é isso que eles fazem. A ignorância é dura. Isso aí é procura, é cadeia. O grupo Jovem Pan leva para a TV o seu DNA. Repórteres nas principais cidades do país e correspondentes em Londres, Nova York e Washington, informando em tempo real os principais fatos do Brasil e do mundo. Os times de comentaristas e apresentadores levam para a tela da TV a melhor análise, com a independência e a pluralidade que são marcas da Jovem Pan. Quando vai para a Disney, o olhinho brilhava, nos Estados Unidos, a coisa do Dubai, está curtindo a vida dele. As atrações preferidas do público, verdadeiros campeões de audiência, também estarão na programação do canal. E, claro, muitas novidades, jornais e programas pensados para uma conexão real com o público e pautados pelo compromisso com a verdade. Vem aí, Jovem Pan News. Vem aí, Jovem Pan News. Vem aí, Jovem Pan News.